Sacão da Brasileira em 4-3 Devolveu aí, tá com duas quebras Contra uma da Argentina Ou seja, já mostra realmente um grande poder de reação 0-15 0-15 Que festival de erros agora, hein? É, as duas jogadoras estão um pouco aí pressionadas Tá se saindo melhor quem tá errando um pouco menos Mas a Teliana sacando em 4-3 Tendência é confirmar o serviço e deixar toda a responsabilidade pra Argentina É, sempre depois de uma quebra de saque Fica complicado fazer o seu serviço E é o que a Teliana vai tentar fazer agora Pra abrir essa diferença em 5-3 Aí ó, 0-30 Novamente 0-30 Tentar buscar novamente 15-30, entrou muito bem o primeiro serviço Vem aí pra você, amigocinante Fortes, nesse final de semana 4-5 WTA de Estocolmo Na Suécia Ao vivo, 7 da manhã Ah, beleza, paralela Foi realmente muito forte Saiu de um 0-30 30 iguais Beleza, beleza, beleza de novo Beleza, beleza de novo Toma, acelerou bem essa bola 40-30 Saiu de um 0-30, hein Marcelo É isso aí Fez 3 pontos muito bons Agora ela conseguiu encaixar uma esquerda bem funda Aqui na esquerda também da Garcia Socol Que não teve tempo de reagir É, primeiro serviço É, primeiro serviço Maravilha Confirma seu serviço A Teliana Pereira E agora ela conseguiu Acertar aquele golpe Com aquela bola alta Pra afastar a Argentina Veja só Ó De quadra Acabou errando E agora vai sacar A Garcia Socol Em 3-5 Muito pressionada Porque se tiver uma quebra A brasileira Teliana Pereira Fecha em 6-3 É, pensou certo, né Foi no fundo Tentou uma bola cruzada Só que ficou 2-0 É, tentou se defender aí na cruzada E na verdade Acaba sendo a melhor opção Pronto Maravilha, hein E a Marcela tá aqui Do meu lado Cantando O jogo da Teliana É que esse é o jogo Que a Teliana gosta de fazer Ela tem a esquerda Bem agressiva E na direita Ela tenta mudar um pouquinho O ritmo do jogo Pra fazer com que A adversária encurte a bola E ela vem na próxima E liquida o ponto Boa bola, hein Tá 15 Agora encaixou Uma excelente direita Garcia Socol É o nono game Do primeiro set Quarenta Quarenta quinze Quarenta quinze Quarenta quinze Confirma seu serviço Garcia Socol Mas vence ainda a brasileira Teliana Pereira, tem uma quebra 5-4 e vai sacar Para o 7, Bande Esportes O canal de todos os esportes O canal de todos os esportes